Música Eu sou o melhor Fala galera Hoje eu tô aqui mano Pra almoçar pra vocês galera Olha quem tá aí mano O Pato Donald galera E a Minnie mano Olha aí a Minnie ó Caraca Um sorveteiro ó Um sorveteiro pôno ó Vai Vai Nossa Onde o carro voou Já era Nossa pegou o Pato Donald cara Sai fora, sai fora Sai fora Pegou os policiais O Pato Donald ali Morreu O conk ó Toma E a Minnie cara ó Toma O Pato Donald aí ó Não Isso Tudo errado Sai, sai, sai Caraca Olha o meu parceiro por cima de mim Olha isso galera Vou todo mundo Vou todo mundo Caraca Caraca Todo mundo Lindo ano Manda lá Nossa O cara sobreviveu Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Que Merda hein Só o caminhão aqui ó Meter Olha lá Vou 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 tacar o caminhão lá Não Joguei o Pato Donald Eu não entendi o que ele falou Minei com arma galera Olha a carona dela ó Tomei cá Tomei cá Vem cá Vou entrar aqui Pato Donald Vamos Fugida policiaia Vai Pato Donald Não 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 Nossa Você viu isso O cara tá pegando fogo no ar galera Muito doido meu véi Fugida policiais 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 Tchau, tchau. O que que eu faço? Meu Deus. Nossa. O que é isso? Caraca. Falou quatro donos. Que isso? O carro girou. Olha isso. E aí, cara. Só mini, cara. Mini do negócio. Olha a caramba dele, ó. Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou. Vem cá. Eles caem aqui. Para aí. Vai, cara. Pensando o que? Correu. Já era. Joga tudo lá, ó. Joga tudo lá, vai. Caraca do carro. Caraca. Vocês viram onde o carro foi? Sai, sai, sai daqui, cara. Sai. Sai. Passa aqui, ó. Passa aqui. Passa aqui. Pera aí, galera. Vamos para o lugarzinho aqui. Aí, galera. Fomos para a base militar, mano. Estamos aqui, galera. Na base militar. Olha isso aí, cara. Começou, vai. Quero ver o Donald aqui, ó. Nossa! O que é isso, cara? Nada a ver, irmão. O que é isso? O que é isso que é? O que é isso queệ ou não? O que é isso, cara? O que é isso que deve estar com a... A que é isso que 먹어... E aí, olha lá. Isso, Dalião. Dando de pato Donald, que bizarro, mano. Olha os aviões aqui, olha cá. Olha, galera. Os aviões, galera. Os aviões aqui, olha. Hein? Fica, cara, cara. Ó, cara, galera. Olha isso, cara. Os aviões voando, galera. Os aviões, mano. Vão tacar lá, galera. Vai, boa. Nossa! Que? Calma, nossa. Que é, que é mini, cara. Que é mini, Donald, cara. Lucão, galera. Lucão mesmo. Que bizarro, galera. Calma aí. Precisa do que, rapaz? Que é mini, Donald. Donald. Vai. Vai, vai, vai. Toma. Tira nele aí, ó. Aê, 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 aê. Pega ele, pega ele, pega ele. Tá acontecendo o que, mano? Aqui é Donald, cara. Pega ele aí, galera. Deixa eu não bater, mano. Ate nele aí, galera. Aqui, ó, aqui, ó. Ate nele aqui, mano. Que isso, galera. Todo mundo atirando ali, ó. Caraca, da horinha, galera. Que legal mesmo. A few moments later. A few moments later. Um... São oSi. Não se desfigura, né? Não se ande, pra quê? 17. Tempo, que não temá... Tempo, que não temaparecer. Tempo, que não tem Cecco. Tempo, que não tem вопрос. Tempo, que não tem situação. Tempo, gente? Tempo, que não tem um passo vantagem. F mandato, Yearsfremes. E aí Tem várias transformações Se vocês quiserem, mano, deixa muito like nesse vídeo, galera Mano, é isso aí, galera Deixa muito likezão nesse vídeo, galera Porque nós matamos todo mundo, galera Se vocês querem ver as próximas transformações Galera, mano, deixa muito like, galera Olha isso, mano Olha o cara lá dele, galera É um mic scary, galera É um mic assustador Ele que é amaldiçoado, né Que bizarro Olha o cara lá dele Olha Meu Deus, é muito bizarro Então, tem várias transformações, galera E se vocês querem ver Deixa o likezão, mano E agora pra terminar, galera Terminar Tchau 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 Tchau